O professor falou ali uma hora de discussões fulmígenas, aí eu me lembrei de uma cena clássica para quem gosta de química e série de TV, que é o seriado Breaking Bad, imagina que o professor conheça o Walter White faz lá o fulminato de mercúrio, não sei das quantas e tudo mais o professor conhece a série, o professor já demonstrou algum daqueles explosivos para os alunos o professor chegou a, não sei se quando a série fez sucesso o professor estava dando aula mas alguma daquelas substâncias o professor já trabalhou com alguns alunos e aproveitando o gancho, o exército também tem algum trabalho no combate a tráfico de drogas eu lembro de um conhecido meu que serviu o exército, que ele falou de alguma ação que o pessoal fez no combate no meio da selva lá, mas o exército tem algum trabalho na parte de química, de detecção, coisa desse tipo eu ia deixar essas duas questões, o Breaking Bad, se o professor já aproveitou alguma coisa e como é que o exército atua nessa questão do combate às drogas também O Breaking Bad é engraçado, eu não havia assistido e vários alunos, porque depois com as palestras também e nós criamos uma disciplina eletiva na Unicamp depois se o professor me der a oportunidade de falar um pouquinho desse projeto também o rol de alunos é muito grande só que na escola nós tínhamos em média 500 alunos então sempre me cobravam para que eu assistisse o Breaking Bad mas eu sinceramente só assisti alguns episódios só o comecinho da série não foi muito teu estilo ali não, dá um pouquinho de exagerada na química sim, sim, sim mas a gente em aula fabrica outros materiais porque também tem uma questão de logística e tempo então o nosso tempo de aula experimental não é tão grande então às vezes a gente busca experimentos que se encaixem no tempo de aula então, por exemplo, o próprio fulminato de mercúrio ele é bastante trabalhoso, a obtenção dele o risco também é um pouco grande principalmente para um aluno que não tem tanta experiência e não tem prática de laboratório, manusear então a gente não tem feito ele porque também nem daria tempo de executar numa aula mas outros materiais mais simples mas que também tem a sua característica explosiva a gente consegue fabricar em aula pequenas, pequenas quantidades só para uma simples demonstração sempre atentando às normas de segurança então tem outros experimentos que são bem bacanas de serem feitos mas pelo menos assim de cabeça eu não lembro nenhum diretamente da série bom, metanfetamina com certeza não está no campo tá certo e no combate às drogas o exército tem algum não sei se vocês fazem teste para identificação tem algum laboratório assim voltado para essa questão ou doping não sei como se o exército tem alguma relação com esse tipo de ou se a polícia é federal como é que funciona isso daí é mais o a parte de análise está mais voltada para a polícia federal o que cabe ao exército são principalmente esses crimes fronteiriços então mais o combate direto a esse tipo de ação então não há uma perspectiva de análise do material é mais para evitar que o crime ocorra mas caso ocorra sempre há ação interagências às vezes ocorre relação com, por exemplo, desmatamento então o Ibama está junto ou o ICMBio ou algumas ações têm relação com a polícia federal então essa parte mais técnica não é muito usada principalmente nos quartéis de fronteira não entendi entendi o que não é muito importante então oi 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 Obrigado.